Fala, galera! Aqui é o João Guilherme. Pra quem não sabe, eu sou embaixador da Quero Bolsa, o maior portal de educação do Brasil. Com a Quero você encontra milhares de bolsas de estudos e pra garantir a sua é muito fácil, tá ligado? Primeiro é só acessar querobolsa.com, buscar aquele curso que você tá procurando e se não souber, não tem problema, tá? Porque na Quero tem até um teste vocacional bem top te esperando. Se precisar de ajuda pra escolher a melhor faculdade, você pode comparar as melhores instituições do Brasil, beleza? Depois é só escolher a bolsa perfeita pra você e correr pro abraço. Com a Quero é só sucesso! Com a Quero é só sucesso!